Tu és a minha luz, a minha salvação, a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que viver estás E um dia voltará, do céu pra nos buscar Pra sempre reinar, aleluia Tu és a minha luz, a minha salvação, a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que viver estás E um dia voltará, do céu pra nos buscar E um dia voltará, do céu pra nos buscar Pra sempre reinar, aleluia Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que viver estás E um dia voltará, do céu pra nos buscar Pra sempre reinar, aleluia Nós te adoramos, Senhor Parabéns, Senhor Jesus Parabéns, Senhor Jesus Nós te adoramos Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Alra Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Senhor Jesus Vem Jesus Vem pra nos buscar Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem, 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 vem E vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata Essa é pra todo mundo cantar, hein? Assim, ó Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora O tudo que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Perga um clamor Canta a gente Restitui Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me Senhor E refrigera minha alma Restitui Restitui Glória a Deus Restitui Senhor Ao povo que te louva e engrandece o teu santo nome Vamos juntos, povo de Deus Os planos que foram embora Só antes de se perder O que era festa e agora É o mundo que te amou Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão E com clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me Senhor E refrigera minha alma Restitui E o tempo gente Comigo O tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta o que é meu Eu quero de volta o que é meu E o tempo que o Senhor E o tempo que o Senhor Ouve o clamor do teu povo Deus Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me Senhor Minha alma Restitui Restitui Pai Trabalha na nossa família Na nossa casa No nosso ministério Oh Senhor Restitui 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 a vida dos teus filhos Senhor Restitui Glória a Deus 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 Deus errei Me afastei de Ti Perdoa-me Senhor Vem me tocar Não suporto mais viver sem Ti Longe da Tua voz a me guiar Filho, ouvir o teu clamor A me chamar O meu sangue carmesim já te levou Dos teus filhos já não vou mais me lembrar O perdão e a vida eterna eu te dou Nada pode atirar Essas pedras sobre Ti Nada vai separar Você de mim O meu amor Não vai ter fim Nada pode julgar Todo julgo Já levei Nada pode acusar Teus pecados não sei Para sempre no mundo Do meu mar Eu convido agora a minha amiga Nis Garcia Chega junto Nis Tô chegando Carol Tô participando dessa festa né Aleluia Deus é reino e afastei de Ti Perdoa-me Senhor Vem me tocar Não suporto mais viver sem Ti Longe da Tua voz a me guiar Filho, ouvir o meu amor A me chamar O meu sangue carmesim já te levou Dos teus filhos já não vou mais me lembrar O perdão e a vida eterna eu te dou Nada pode atirar Essas pedras sobre Ti Nada vai separar Nada vai separar Você de mim O meu amor O meu amor Não vai ter fim Não vai ter fim Nada pode julgar Tudo julgar Tudo julgar Tudo julgar Tudo julgar Tudo julgar Nada julgar Nada julgar Nada julgar Teus pecados não sei Para sempre no fundo Do meu amor Do meu amor Ele é O Deus O impossível Abençoai-me Senhor Quando tudo julgar Quando tudo diz que não Sua voz vem encoraja Proceir Quando tudo diz que não O que dizem sobre mim Não pode me frustrar Sei que não estou só E o que dizem sobre mim Não pode me frustrar Venha em meu favor Cumpra em mim Teu querer Deus o impossível Não desistiu de mim Sua décima me sustenta E me faz prevalecer Deus o impossível Não desistiu de mim Sua décima me sustenta E me faz prevalecer Deus o impossível És o Deus o impossível Quando tudo diz que não Sua voz vem encoraja Proceir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar Não vai saber Sei que não estou só E o que dizem sobre mim Não pode me frustrar Eis o Deus Venha em meu favor E tudo dá em mim Teu querer Deus o impossível Deus o impossível Não desistiu de mim Sua décima me sustenta Ele me sustenta E me faz prevalecer Deus o impossível Deus o impossível Não desistiu de mim Sua décima me sustenta E me faz prevalecer Deus o impossível Deus o impossível Não desistiu de mim Não desistiu Sua décima me sustenta E me faz prevalecer Deus o impossível Deus o impossível Não desistiu de mim Sua décima me sustenta Não desistiu de mim Não desistiu de mim Não desistiu de mim Não desistiu de mim Deus o impossível Só Jesus tem poder Para transformar Não é por acaso que tudo acontece A gente recebe a dor que merece Não tá na vontade Tá na permissão Pois é Por misericórdia Cordeiro de Deus Na cruz do calvário Seu sangue verteu O filho do homem Se fez maldição Por mim Deu a própria vida Também por você O rei se humilhou Pra salvar todos nós Sofrendo calado O gemeu suportou Ai 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 Papai Diz O que tá faltando Pra você notar Que a sua vida Não sai do lugar Coloca os teus planos No altar do Senhor Se arrepender Renovado É Abrigo o amigo Refúgio dos seus Assume a postura Adiante de Deus Pois nada chega ao fim Sem o Senhor da glória deixar Olha o que fez por mim Foi demais Amor Deu acommerce Adiante de Deus Voz Deu a соз Só vitória você vai contar, só Jesus tem poder para transformar Não é por acaso que tudo acontece, a gente recebe a dor que merece Não tá na vontade, tá na permissão Pois é, por misericórdia o Cordeiro de Deus Na cruz do calvário seu sangue verdeu, o filho do homem se fez maldição Por mim, eu abro a pré-vida também por você O rei se humilhou pra salvar todos nós, sofrendo calado, gemeu, suportou Ai, 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 papai, diz o que tá faltando pra você notar Que a sua vida não sai do lugar, fala dos teus planos, não tá do Senhor Se arrepender não vai, é, abrigo o amigo, refúgio dos seus Assume a postura diante de Deus Ô glória! Pois nada chega ao fim, sem o Senhor da glória deixar Olha o que fez por mim, foi demais, demais Abre o seu coração, só vitória você vai contar Só vitória você vai contar, é, só Jesus tem poder para transformar Pois nada chega ao fim, sem o Senhor da glória deixar Olha o que fez por mim, foi demais, demais Só vitória você vai contar, é, só Jesus tem poder para transformar Só Jesus, só Jesus tem poder para transformar Só Jesus, só Jesus tem poder para transformar Não é por acaso que tudo acontece É tempo de glorificar e adorar Adeus, um todo poderoso Deus chegou na minha vida quebrando barreira Se liga geral, manda e desmanda Mas olha que coisa mais linda, me encheu de graça Vivo agora, a glorificar Bate esse pandeiro aí, quero ver quem vai resistir Jesus é diferente, ele olha pra gente Folha de ternura e amor Bate esse pandeiro aí, quero ver quem vai resistir Jesus é diferente, ele olha pra gente Folha de ternura e amor Olha esse cudo pegou fogo Que Jesus está a procurar Quem adora joga a mão lá pra cima Entra no clima, dançando pra lá e pra cá Olha esse cudo pegou fogo Que Jesus está a procurar Quem adora joga a mão lá pra cima Entra no clima, dançando pra lá e pra cá Louva aí, louva aí, louva aí, louva aí Louva aí que eu quero ver Louva aí, louva aí, louva aí, louva aí Louva aí que eu quero ver Deus chegou na minha vida quebrando barreira Se liga geral Manda e desmanda Mas olha que coisa mais linda, me encheu de graça Vivo agora A glorificar Bate esse pandeiro aí Quero ver quem vai resistir Jesus é diferente Ele olha pra gente Colhar de ternura e amor Bate esse pandeiro aí Quero ver quem vai resistir Jesus é diferente Ele olha pra gente Colhar de ternura e amor Olha esse cudo pegou fogo Que Jesus está a procurar Quem adora joga a mão lá pra cima Quem adora joga a mão lá pra cima Quem adora joga a mão lá pra cima Entra no clima, dançando pra lá e pra cá Vai! Olha esse cudo pegou fogo É, desce Espírito Santo com a tução O teu poder Louva aí, povo Louva aí, povo Olha esse cudo pegou fogo Que Jesus está a procurar Quem adora joga a mão lá pra cima Entra no clima, dançando pra lá e pra cá Louva aí, louva aí, louva aí, louva aí 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 Louva aí, louva aí Louva aí, louva aí, louva aí Louva aí, louva aí, louva aí Louva aí, louva aí, louva aí Quando pensam que eu vou parar, eu encontro forças pra continuar, seguindo Ao teu lado sempre vou estar, não consigo explicar o que estou sentindo Um amor puro e sincero, que me faz sentir mais perto do teu coração Não existem mais barreiras com Jesus, eu encontrei a minha salvação Sem limites pra voar, com Deus eu sei que vou além, além do que eu possa imaginar Sem limites pra voar, nas asas do meu criador Eu vou pra onde ele me levar Quando pensam que eu vou parar, eu encontro forças pra continuar, seguindo Ao teu lado sempre vou estar, não consigo explicar o que estou sentindo Sentindo Um amor puro e sincero, que me faz sentir mais perto do teu coração Não existem mais barreiras com Jesus, eu encontrei a minha salvação Sem limites pra voar, com Deus eu sei que vou além, além do que eu possa imaginar Sem limites pra voar, sem limites pra voar Sem limites pra voar, com Deus eu sei que vou além, além do que eu possa imaginar Eu vou além, pra onde ele me levar Nada vai me impedir, de te buscar Nada vai conseguir, afastar-me de ti Sei que todas as coisas, cooperam para o bem E aqueles que te buscam, sempre irão mais além Nada vai me impedir, de te buscar Nada vai conseguir, afastar-me de ti Sei que todas as coisas, cooperam para o bem E aqueles que te buscam, sempre irão mais além Ainda que a tristeza queira me abater E a tribulação tente me dominar E o pecado vir para me corromper Só em ti Jesus posso confiar Nem a morte, nem a vida, nem os anjos principados podem me afastar Eu sou mais que vencedor, sobre todas essas coisas Porque Deus comigo está Nada vai nos separar Do seu amor Que está em Cristo Pois em teus braços seguro estou Nada vai me impedir, de te buscar Nada vai nos separar, do seu amor Nada vai nos separar, do seu amor Que está em Cristo, Deus nosso Senhor Sem ti eu não vivo Sem ti eu não vivo, sei que nada sou Pois em teus braços seguro estou Nada vai me impedir, de te buscar Nada vai conseguir, afastar-me de ti Sei que todas as coisas cooperam para o bem E aqueles que te buscam, sempre irão mais além Ainda que a tristeza queira me abater E a tribulação tente me dominar E o pecado vir para me corromper Só em ti Jesus posso confiar Nem a morte, nem a vida, nem os anjos principados Podem me afastar Eu sou mais que vencedor, sobre todas essas coisas Porque Deus comigo está Nada vai nos separar, do seu amor Que está em Cristo, Deus nosso Senhor Sem ti eu não vivo, sei que nada sou Pois em teus braços seguro estou Pois em teus braços seguro estou Nada vai nos separar, do seu amor Que está em Cristo, Deus nosso Senhor Sem ti eu não vivo, sei que nada sou Pois em teus braços seguro estou É, quem nunca teve diante de si um grande mar? Eu já tive tantos E ele abriu as águas E me fez passar pés enxutos Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lar com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com pé Só ele que abre o mar Só ele que abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem para Oh Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que um ar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mande ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Passa como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor um hino de vitória Do outro lar do canto Esse é o nosso Deus Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas Do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lar Com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com o pé Só ele que abre o mar Não tenha medo Se atrás nem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que um ar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar E se nas águas tu passares não vão te afogar Passa como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor um hino de vitória Do outro lar do canto Que maravilha Diante do mar Do outro lar do canto É só aclamar o nome de Jesus Me leva pelo caminho Onde eu devo andar Guarda os meus passos Me ajuda a caminhar Só a ti eu servirei Pois tu és meu grande rei Só a ti eu quero amar Sem lugar para estar Sem amor para amar Estou sozinho na escuridão Eu clamo por ti Eu clamo por ti Senhor Preciso do teu amor Me tira dessa solidão Quero ver os seus milagres Te conhecer Passe a passe Pra restaurar Meu coração Me leva pelo caminho Onde eu devo andar Onde eu devo andar Guarda os meus passos Me ajuda a caminhar Só a ti eu servirei Pois tu és meu grande rei Só a ti eu quero amar Tu me ajudou a construir Um caminho pra seguir Pra estar na tua direção Quero ter tua presença Sentir a tua essência Sentir a tua essência Bem dentro do meu coração Me leva Senhor Com teu grande amor Pois tu és o grande eu sou Vem Vem Me leva pelo caminho Onde eu devo andar Guarda os meus passos Me ajuda a caminhar Só a ti eu servirei Pois tu és meu grande rei Só a ti eu quero amar Passa um barulho Passa um barulho Chega aí Chega Chega Vamos que vamos Território samba Me leva pelo caminho Por onde eu devo andar Mesmo que tudo escureça Tua luz vai me guiar Já perdi tempo demais Na minha vida Senhor Só quero ser a oferência Por você o pastor Sua palavra diz E eu jamais duvido Que existe pra mim Um novo e vivo caminho Trilhado pelo Senhor Oclinado por teu amor Caminho estreito Mais suave pros que são vencedor Tô tento um pouco e vou Com fé na caminhada Hoje as quadrada Que eu carrego É a Bíblia Sagrada Ilumina meus passos Me diz pra onde ir Mostra se devo parar Ou se posso prosseguir Então prossigo na fé Firmado na esperança Crendo que após a tempestade Sempre chega a bolança Tempestade eu já vivi Deus desde criança Mas hoje o Senhor É a porção da minha herança A vontade que tenho É de gritar pra todo mundo Que existe um amor Mais real e profundo Então que fique gravado Só na mente do Bamba Que hoje Jesus Cristo É a razão do nosso samba Me leva pelo caminho Onde eu devo andar Guarda os meus passos Me ajuda a caminhar Só a ti eu sei rei Pois tu és meu grande rei Só a ti eu quero amar 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 Meu coração senti saudade Dos bons momentos com o Senhor Passava as noites acordado Cantando louvor Só louvor Cantando 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 louvor Eu quero é mais andar contigo, voltar a ser seu melhor amigo Viver assim não posso mais, sei que errei, olhei pra trás Hoje me arrependo, meu Senhor, vai e me perdoa, por favor Arrependido eu estou, preciso do seu amor Jesus, Jesus, Jesus Jesus, 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 Jesus Tá de Roberto, agora é contigo mesmo, vem comigo Vamos que vamos, baguinho, vamos que vamos, cheio do Espírito Santo Meu coração sente saudade Os meus momentos com o Senhor Passava as noites acordado Cantando louvor Só não vou Era tão bom quando eu sentia Sua presença me encher Era feliz e não sabia que o seu amor Era o melhor pra mim Era o melhor pra mim Era o melhor pra mim Eu quero mais andar contigo, voltar a ser seu melhor amigo Viver assim não posso mais, sei que errei, olhei pra trás Mas hoje me arrependo, meu Senhor, vai e me perdoa, por favor Arrependido eu estou, preciso do seu amor Jesus Jesus, 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 Jesus Vou dizer Jesus, Jesus, Jesus Demorei demais pra voltar Jesus, Jesus, Jesus Mas agora eu só vou te adorar Jesus, Jesus Quero mais dizer contigo toda hora e sempre Ao lado dele, meu amigo, sempre Ao lado dele, meu amigo, sempre Jesus, Jesus Sejam cheios do Espírito Santo Aleluia Eu te agradeço, ó meu Jesus Pois andava nas trevas Tu me desce a luz É que eu aprendi que sem você não sei viver Pois tu é santo e tem todo o poder Já andei por lugares sem saídas Descobri que tu és o pão da vida O que achava que era o tal Que bebidas e drogas Não faziam mal Não me faziam mal Lalaia 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 E ele me perguntou Também quer mudar você Lalaia 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 No Senhor busquei outra direção Deixei pra trás aquela vida de ilusão Onde as minhas metades e o meu prazer Foi tudo em vão, foi tudo em vão Não, esse não foi o meu fim Pois Jesus Cristo sempre tem o melhor pra mim Naquele mundo de louvor, o Senhor me exaltou E hoje eu vivo para o teu louvor Lá lá iá, lá lá iá, lá lá iê Ele me mudou, também quer mudar você Lá lá iá, lá lá iá, lá lá iê Jesus Cristo é o Senhor, Ele tem todo o poder Várias madrugadas, ideias furadas Pensamentos longe de ti Mesmo quando eu fui no ar, tu não teve seu de mim Mas pelo contrário, tu esteve sempre aqui Lá lá iá, lá lá iá, lá lá iê Ele me mudou, também quer mudar você Lá lá iá, lá lá iá, lá lá iê Jesus Cristo é o Senhor, Ele tem todo o poder Na matucada Lá lá iá, lá lá iá, lá lá iê Ele me mudou, também quer mudar você Lá lá iá, lá lá iá, lá lá iê Jesus Cristo é o Senhor, Ele tem todo o poder Jesus Cristo é o Senhor, Ele tem todo o poder Jesus Cristo é o Senhor, Ele tem todo o poder Tem todo o poder Tem todo o poder Tem todo o poder Lá lá iá, lá lá iá Lá lá iá, lá lá iá Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos São sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Vamos gente Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Mas tua palavra vai se cumprir Senta a palavra Senta o povo de Deus Sente os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Mas permanecem em mim Os teus ouvidos Viz teus ouvidos, estou sensível para ouvir meu calor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai ser cumprido Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai ser cumprido Eu posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Meus planos não podem ser Frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai ser cumprido Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai ser cumprido Mas tua palavra vai se cumprir Na minha e na sua vida Vai se cumprir Eu tô feliz na vida E hoje eu já não canto mais sozinho O apago de tuas mãos Me faz imudecer No teu sangue o meu perdão Me renova o sorriso Dando em dobro tudo o que eu preciso O apago de tuas mãos Me faz imudecer No teu sangue o meu perdão Fez eu me converter Me garante o paraíso Me renova o sorriso Dando em dobro tudo o que eu preciso Sua paz me remete a visões no deserto de areia Em meio a aflições vou te glorificar São suas promessas de felicidade Contidas na Bíblia bem da verdade Só Jesus pra me livrar Felicidade é o que há Tristeza e rancor Nem vem pro lado de cá Foi Deus quem falou Vida plena Temos que desfrutar Esse Deus é maravilhoso Juninho Ele com os teus apagos Nos tirou do charco de louco Do lambaçal de pecado A palavra do Senhor diz que os ouvidos do Senhor Não estão tapados pra que não possam ouvir Nem seus braços impolitos pra que não possam alcançar Nome do Virgínio É verdade Jesus tá aí contigo Sua paz me remete a visões no deserto de areia Em meio a aflições vou te glorificar São suas promessas de felicidade Contidas na Bíblia bem da verdade Só Jesus pra me livrar e guardar E quando eu oro o fogo do céu me incendeia Nem sinto saudade da vida deixada pra trás Mas lembro da dor do nosso Jesus O rei dos reis sofreu lá na cruz Só pra nos salvar Ao lado de Deus, felicidade é o que há Está escrito na Bíblia João 10, 10, parte B Desfrutar Ao lado de Deus, felicidade é o que há Visteza e o amor, me vem pro lado de cá Foi Deus que falou que na plena temos que desfrutar Ao lado de Deus, felicidade é o que há Visteza e o amor, me vem pro lado de cá Foi Deus que falou que na plena temos que desfrutar Eu que agradeço muito, Virgínio Que Deus te abençoe Abençoe o teu ministério em nome de Jesus Felicidade é uma cidade que existe lá no céu É o paraíso Eu que agradeço muito, Virgínio É o que nós nos acompanhamos O que nós nos acompanhamos